Fala galerinha do YouTube, hoje eu vou tá aqui, né, vou fazer uma gameplay aí, né, jogando aqui no servidor Deadsy depois de tudo, né, isso aí, quem fala aqui é o doido, então bora lá, né, galera, vou tá divulgando o servidor aí, né, então bora lá. Eu sou o ADM aqui no servidor, no servidor aqui, né, galera, igual eu tava falando com vocês, a gente tá, tem vaga na staff aí de moderador aí, a gente tá, tá vendo aí, tá, tá procurando as pessoas, quem sabe mexer com o moderador, capacidade de mexer com o moderador, claro, né, não é isso aí, né, galera. Estamos aqui divulgando o servidor aqui, pra quem quiser jogar aí, eu vou deixar na descrição do vídeo o servidor aí, ou quem não conseguir também copiar ou dar o CTRL-C aí também, o nome é, se você botar lá, Deadsy lá, depois de tudo Deadsy, bem, é muito fácil, vou te mostrar as skins aqui do jogo, mochila, essa aqui é a Coyote. Galera, o servidor é hardcore, é muito difícil achar as coisas, a gente não botou pra brincadeira, a gente colocou pra quem sabe jogar, então é isso aí, né, galera. A gente não bota muita coisa na tenda, os caras, ah, tenda full, tudo 99, não, a gente não tem isso aqui, é tudo barra 50, vocês veem, eu não mexi em nada até agora, Eu tô procurando, essas armas que eu tenho, Coyote, é tudo que eu achei, essas tendas que eu coloquei aqui é pra dropar, galera. Galera, vocês me perdoem, porque vai passar um ônibus aqui agora, aqui, nossa, é foda, um ônibus aqui na porta de casa, aqui. É, foda, é isso aí, galera, a gente vai tá jogando aqui, vou te mostrar como é que é a base aqui, como é que a gente faz as bases aqui, claro. Pera aí. É isso aí, né, galera. Fechou ali. Galera, o mapa é todo editado, a gente tá terminando de editar o mapa, algumas coisas que a gente não terminou de editar. Entendeu? Aí, achou uma roda, mané, aí, ó. Nossa, tava procurando. O mapa é todo editado, não, não tem, não tem como bugar nada, tem antibug aqui no servidor, não tem como. Isso aqui, nós, fez até, pensando na galera aí, né. Ah, os cara, ah, nossa, zumbi chato, velho. Ah, os cara ficam bugando arma, ficam bugando item, bugando um monte de coisa, mata, não sei o que. Não sei o que tem, sei lá mais, blá, 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 falando essa merda aí. Aí, sabe como é que é, né, galera. Eu não tenho muita paciência. Então, aqui é o elevador aqui, né. Deu pra vocês perceber aqui. Agora, tem que encaixar a senha dp e subir. Isso é 5, velho. 0, 0. Isso, fecha. 0, 0, peraí. 3, isso é 3, isso é 2, essa bolsa aqui. Galera, é difícil pra caralho. 0, 0, 0, pô, esqueci a senha do negócio aqui, cara. 2, 0, 1. 1 é do portão. 2, fecha o portão. Ah, 0, 3, pra abrir e pra fechar. Aqui, galera, ó, é a base do relí, né, do helicóptero. Só deixa eu lembrar aqui como é que é o negócio aqui. 0, 0, 5. É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui, pra você chegar, pra você guardar seu helicóptero aqui, porque tem... Sempre tem uns filhos de umas boas-mães que você bota o helicóptero em cima, aí vem outro filho de uma boa-mãe que vem e pega, galera. E os que me matam de raiva. Aí nós fizemos essa base aqui, né, desse jeito aqui. Tem escada lá pra baixo. Vou fechar agora aqui. É isso aí, né. Vou descer. Galera, eu vou... Ai, caralho. Galera, eu sou a DM aqui no servidor aqui. Então, deu pra vocês perceber aqui, né. Ó, só tem um no servidor agora, eu quis dizer umas sete e meia, a oito horas. Esse aqui é a base. É isso aí, né, galera. Vou pedir pra vocês aí, dão um like aí. Galera, quem gostou, dão um like aí. Quem não gostou, também dá o dislike também. Eu não vou ficar falando, não vou ficar reclamando. Galera, eu tenho um PS3, mas só que eu vou comprar um tipo um aparelho pra gravar as gameplay, galera. Eu tenho muito jogo bom, GTA V, Watch Dogs. Eu tô dando pra fazer os vídeos do Watch Dogs, mas só que eu tô sem esse aparelho. Aí, dia sete eu recibo, eu devo lá pra dia sete, dia oito, assim, mais ou menos. Eu devo fazer algumas gameplays do Watch Dogs. E, enfim, os jogos de PS3. Então, é isso aí, galera. Quem gostou, dá um curte aí. É isso aí. Se inscreva no canal, toda semana tem vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.